Isso aqui é um monte, ó, né, que faz essas formigas cortadeiras. Olha lá, olha que morro que faz no meio do mato, né, olha aí. Tudo isso aqui é formigas cortadeiras, eu tô falando meio baixo por causa aqui dali, ó. Tô próximo das caixas de abelha, inclusive a gente mexeu agora, pra ver como é que tava a situação, ver se tinha mel, né, e agora a pouco tava infestado aqui de formigas. Agora dá uma cobra. Olha lá, gente, olha lá a cobra ali, ó. Olha, gente, a cobra, olha lá. Vou segurar ela aqui, tá? Tenta segurar ela aí, ó. Olha lá, ela vem vindo, tá? Olha lá, vou tirar ela aqui, olha lá. Tá? Então, gente, olha aqui, ó. Que maravilha. Que coisa mais maravilhosa, gente. Opa! Vem cá, não quero machucar ela, não. Gente, aqui, tá atrapalhando a visão, né? Tá? Com todo cuidado, na hora de manusear um bichinho desse, né? Olha lá. A gente pegou aqui, a gente confirmou, então. Pegou a cobrinha, certo? Olha que bacana, gente. Filhotão. Tá bem tranquilão aqui na mão. É? Olha que bacana, gente. Ah, eu quero, mãe. Olha aí. Devolvida. Devolvida, né? Vamos colocar mais perto pra gente ir lá. Olha que bacana. Deixa ela ir embora. A gente vai subir no galho. Muito bacana. Tá? Tá subindo já, né? Tá subindo. Não. Tá subindo. Olha lá, cadê ela? Se tivesse um jeito, a gente ia catar ela na mão aqui. Mas a gente não vai arriscar aí. O cuidado, segurança em primeiro lugar. Olha lá, bem tranquilão. Segurança sempre em primeiro lugar. Sapo pode. Lagarto teiu pode. Cobra. Tem que tá. Tá bem tranquilão aqui, ó. Cadê ela? Olha lá. A cobra aí a gente já tem que ter uma cautela maior. Hoje foi filé. Hoje foi bom, gente. Sapo. É a primeira cortadeira, essa uva, né? E agora essa copinha aí, ó. Então, ó. Deixa a bichinha ir embora. E a gente vai caçar o teu rumo, gente. Cadê ela? Olha lá, ó. Bem tranquilão. Vamos lá. É isso aí. Bora lá.